Fala pessoal, olha só, a videoaula de hoje, o nome da música é Pra Amar e Ser Feliz, tá bom? Vou fazer a introdução dela aqui pra vocês, Flávio José, tá? E aí a gente dá início à videoaula, tá sem muita enrolação, vamos lá, olha só Tá rapaziada, essa vai ser a videoaula, rapaziada, ela é fácil, tá? A cifra dela, por quê? É só três notas, tá? Só três acordes, vai ter uma passagem ali pelo acorde maior, o acorde com sétima, mas em geral é três notas, tá bom? Então vamos lá, olha só rapaziada. Vou ensinar primeiro a introdução, claro, e depois a gente parte pra cifra, fechou? Olha só, Fá maior, ó, fazer bem devagarzinho e como sempre vocês voltam o vídeo pra entender, tá bom? Olha só, tá? Eu faço assim, aí eu desço no Fá aqui, ó. Eu pego o dedo 5 aqui, ó, no Fá, aí dedo 4 aqui no Dó sustenido e faço isso, né? Dó sustenido, Dó, Si e Si bemol, ó. Tá? Fá, 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 Mi bemol, Dó sustenido e Dó. Aí, ó. Tá? Tá? Aí faz o preparo. Dó sustenido, Dó, Si bemol e Lá. Aí repete de novo. Agora vai ser um pouco diferente, vai ser assim, ó. Aí em vez de você continuar, você faz aqui, ó, pra encerrar, pra começar a cantar. Vou repetir tudo de novo, tá bom? Olha só. Do início. Aí faz o preparo. E fecha no Fá menor, tá? Volta o vídeo que vocês vão entender. O baixo vai ficar aqui, ó. Você pode dar um Fá maior. Ou você já pode cair um Si bemol aqui, ó. Menor aqui, ó. Fá menor. Dó. Fá menor. Aí faz o preparo, ó. Com Fá com Sete. Aí volta de novo pro Si bemol menor aqui. Fá menor. Fá menor. Dó. E Fá menor, tá? Aí a música vai ficar... Eu vou botar aqui baixinho, tá? Porque eu não sei cantar ela, mas eu vou... Ele vai cantar aqui. E aí a gente vai falando. Mas é só três notas, tá, rapaziada? É Fá menor, Si bemol menor e Dó, tá bom? Olha só. Fá menor. Dó. Fá menor. Aí entra um Fá com Sétima, ou um Fá maior, tá? Aí entra um Si bemol menor. As três notas que eu falei, ó. Fá menor, Dó. Aí entra um Fá com Sétima, ou um Fá com Sétima, ou um Fá com Sétima. Você que... Aí, ó. Tá falando meu carinho, doido de um Dó, 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 Dó. Aí repete. Tá falando meu... Ó. Aí você faz a passagem pra entrar pro refrão. Você faz, ó. Aí ele entra. Fá, Só e Lá. Só as três notas. De novo. É só essas questões de acorde maior para fazer o preparo para entrar, tá? Mas é simples, tá? Tá vendo? Agora vem para a produção. Tá? Então é isso, rapaziada. Volta o vídeo se você não entendeu, tá? E deixa aí nos comentários o que você achou, fechou? Então tamo junto. É nóis. Espero que tenha ajudado aí vocês. Deixa seu like, compartilha e se inscreva no canal. Valeu. Tamo junto. E é nóis. Manda para o seu amigo sanfoneiro. Valeu, rapaziada.